Os cria passam a visão no rádio, as gostosas sobe o morro Só pra curtir o baile Eu tô de plantão no peco, sem mais eu tô na intenção De comer uma xereca Eu vou partir lá em cima do baile, vou te encher de garrafa Eu sei que elas gostam Tem quilo de ouro no pescoço, sei que chama a questão dela Essa chuca gostosa Eu vou partir lá em cima do baile, vou te encher de garrafa Eu sei que elas gostam Tem quilo de ouro no pescoço, sei que chama a questão dela Essa chuca gostosa 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 Os cria passam a visão no rádio, as gostosas sobe o morro Só pra curtir o baile Eu tô de plantão no peco, sem mais eu tô na intenção De comer uma xereca Eu vou partir lá em cima do baile, vou te encher de garrafa Eu sei que elas gostam Tem quilo de ouro no pescoço, sei que chama a questão dela Essa chuca gostosa Eu vou partir lá em cima do baile, vou te encher de garrafa Eu sei que elas gostam Tem quilo de ouro no pescoço, sei que chama a questão dela Essa chuca gostosa Essa chuca gostosa Essa chuca gostosa Essa chuca gostosa Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ Albert Poa E quem tem peito? E quem tem peito? E quem tem peito? Obrigado.